Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de 2 Reis, capítulo 6, versos 6 e 7. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse, levanta-o. Estendeu-o a mão e o tomou. Foi através do profeta Eliseu que esse milagre aconteceu. Eliseu não era apenas um pregador itinerante, mas também um supervisor de várias escolas de profetas, onde vários jovens chamados para o ministério recebiam instrução e encorajamento. A Bíblia menciona essas escolas de profetas em diferentes lugares. E Eliseu dava muita importância a essas escolas, porque elas eram um instrumento muito importante para que a geração seguinte conhecesse o Senhor e a Sua Palavra. A ideia que a história nos dá é que essa escola ficou pequena e eles queriam aumentá-la. Então eles mesmos resolveram fazer a construção. E como naqueles dias as ferramentas de ferro eram preciosas e escassas, um dos discípulos tomou um machado emprestado para ajudar a preparar a madeira. Enquanto estava cortando a madeira próximo ao Jordão, o machado caiu no rio. E a história conta que o desespero daquele discípulo ao se aproximar de Eliseu e exclamar Ai meu Senhor, o machado era emprestado. Isso porque ele teria que desembolsar um bom dinheiro para comprar outra ferramenta. Então, Eliseu pergunta ao jovem, onde ele caiu? A Bíblia diz que Eliseu cortou um pau e lançou na água, no lugar onde o jovem mostrou. E imediatamente o machado flutuou. Essa história parece simples, mas não é. Ela é extraordinária e nos ajuda a pensarmos em muitas coisas. Quantas vezes o machado da nossa saúde, da nossa vida profissional, dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, da nossa vida espiritual, da nossa vida financeira, da nossa vida acadêmica, da nossa vida emocional, da nossa vida familiar, quantas vezes esse machado afunda? E como aquele jovem, entramos em desespero? Será que o machado da sua vida afundou? O mais incrível é como muitas vezes reagimos diante das crises. Alguns ficam paralisados, outros tomam decisões erradas, outros tomam decisões precipitadas, porém, alguns se voltam para o Senhor e o buscam. Muitos perecem quando o machado afunda, por não buscarem nem ouvirem a Deus. Eu gosto de alguns pensamentos. Ellen White diz, Eugênio Weber diz, Tempos ruins para se viver, são bons tempos para se aprender. Charles Colson escreveu, Aquilo que o mundo vê como adversidade, Deus vê como oportunidade para abençoar. Então, se o machado da sua vida hoje está no fundo do rio, hoje pode ser o dia do milagre. E se não for, não desista, porque eu acredito que no momento certo, o Senhor vai fazer o machado flutuar. Creia nisso, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não permitirá que lhe falte qualquer boa dádiva. Talvez Ele esteja apenas esperando que você se aproxime dEle com sinceridade e que o busque de maneira que você compreenda qual é a sua vontade para a sua vida. Nunca se esqueça, o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. É o único que pode fazer o machado flutuar. Se você acredita nisso, ore comigo. Querido Deus, querido Pai, essa história nos mostrou realidades importantes da nossa vida. Quantas vezes muitas coisas em nossa vida afundam como aquele machado afundou. Quantas vezes muitas coisas em nossa vida nós perdemos como aquele discípulo perdeu o seu machado. E às vezes entramos em desespero. Olhamos para muitos caminhos, tentamos descobrir tantas soluções, mas nos esquecemos de ouvir o Senhor e olharmos para o Senhor em busca da melhor opção para termos as questões mais difíceis da nossa vida restaurada. E aqui estamos, Pai, nesse dia mais uma vez, para te suplicar que o Senhor possa fazer, se necessário, o machado flutuar em nossa vida. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades. O Senhor sabe exatamente aquilo que precisamos, aquilo que está tirando o nosso sono, tirando a nossa paz. que seja esse, Pai, um dia em que a nossa confiança e, se for da Tua vontade, que o milagre aconteça. Toma, portanto, a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos. É o que te pedimos e é o que te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, essa história é incrível. Mas o milagre pode estar chegando na Tua vida hoje também. Então, você com certeza conhece alguém que esteja vivendo momentos difíceis, não é? E que precisa de confiança e de fé. Então, mande essa mensagem para ele. Compartilhe aí nos seus grupos de redes sociais, WhatsApp, tá bom? Inscreva-se aí em nosso canal, Igreja Unaspec, o canal do YouTube. E não esqueça de deixar também abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. E vamos nos fortalecer juntos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.